O que é a vida? Hoje é mais um dia pra sobreviver E a batalha já começa do amanhecer Vou filmando no café da manhã, pois amanhã não se sabe o que vai ser Toda manhã tem um ar de melancolia, aquela nostalgia que contagia Gente que acorda e acelado alguém, gente que descreve e acelado ninguém Mamãe, que mandou pra pôr neném, gente que tem tudo e gente que não tem Então vou pra rua, vou ver o sol, jogar a minha risca e puxar o anzol Cantar pro outro rei, eu sou o todo poderoso, que é de graça, sua graça pro povo Leio o jornal e até passo mal, caiu a casa de um antário federal Boçal, dá fica a dieta nacional, e a foto da madame na boluna social O dia vai, não posso parar, a tarde vem chegando, vamos lá A tarde chegou, eu quero o jogo certo, convido você e quem tiver por perto Entradas, mercado, voluntários ou matriz, quando dá um bom, a meu estampo foram Então você pôr o meu rumo, quando tá saindo, ele dá o primeiro ponto, só Entrega de um beijão, e a medida que esclarece no escuro, eu posso ver o verdadeiro cego Naquele fim não quer ver, carro demais, gente demais, consumo demais E a violência vem atrás, não posso comprar, então vou roubar A publicidade me vê desejada, chega de ódio, de conversa filiada Tem que viver a vida com uma agulizada, a noite chegou, após esperar Já sinto aquele cheiro no ar Olha, 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 olha A noite vem, tudo que é proibido é permitido e é possível, mas é o que tem E o que tiver de usar a galera tá mandando pra dentro A correria é norte, sul, leste ou antes dentro Se eu não aguento, bagulho 100% sem não parar Eu vou lá lona no primeiro tempo, atenção no que tá por vir Não é aconselhável o menor assistir AIDS, coca, polícia, álcool, droga, violência O sujeito está sujeito a tudo, abuso e uso, cego, subnudo Mas cidadão, sangue bom, pé no chão, sabe o que quer Sabe curtir a balada, vem a bom dia Só ganhando a noite foi demais, hoje a vida até mais Mariana, Mariana, Mariana Mariana, 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 Mar Muito obrigado pela participação de você Meu irmão, minha irmã, não sei que está aqui Pedro, Zadazi, ou então Eu não sei do tempo, como a galera é que quer Aqui eu choro a outra vez, esse meu compromisso Esse é o meu aviso, meu compromisso É o meu início, o fim, aí tem que ir Como a galera não pode parar O meu aviso tá rodando, não tem hora pra acabar Chega, 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 vai Chorar não vale nada Ainda mais se for pra você Cansei de marmelada Vou me trancar no quarto, pode querer Andar pela cidade E parar só quando escurecer Meu Deus, que crueldade Sempre ver o dia, ver o dia amanhecer Então vou ter que me acostumar Porque eu não quero mais esperar Não, não, não Não, não quero não, não Mais tarde, mais adiante Não é bom se levante Talvez assim eu vá me habituar Chegando em frente devagar Subindo o cara legal É outra vez assim E vem, vamos lá Errei, mas não dá nada Vou me desculpar só pra você Eu sei que é cachorrada É, mas também sei que você vai me esquecer Então vou ter que ficar Desculpar no quarto, pode querer Porque eu não quero mais esperar Não, não, não Eu não quero nada Não, não Vai distante, mais adiante Não, não se levante Talvez assim eu vá me habituar Talvez assim eu vá me habituar Vou ter que me acostumar, eu não quero esperar É distante, é longe, tem que se habituar Não somos super-heróis, mas somos super-humanos Vem uma vez, vem de uma vez, ser meu ultramano Chegando bem devagar, subindo cada degrau Vem devagar, que acaba machucado Essa é a lei geral Aqui não tem engano, na percussão Tuas cabeças que nunca deixou na mão Tuas raízes, uma versão marxito Malásia, segura a pressão Se tu é meu amigo, não seja vacilão Pode contar comigo Nos gringos, no trigo, no trigo, no pão, agotado Bala com o paco, do bumbum, bumbum Deixa cada capum Curi na guitarra, Leonardo Box, sintetizador E nos scraps, DJ Anderson, conquistador Ah, não Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos Vem uma vez, ser meu ultramano Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos Vem uma vez, aqui não tem engano Cuidado com a rasteira Porque na hora gasta o super-herói não vai ter Te liga ladrão, esse não dá bobeira Ninguém vai te socorrer E o que eu falo não é besteira, que vai você avaliar Esse toque da tuera, cuidado pra não resbalar Todos apresentados, de todos os dados Todos os confirmados, a prisão é chegada O negócio é o som, mas não é confusão A nossa gíria é fudida, é vivida, é de pião Não se iluda, nunca te salvar Não tenho super-poder para poder me ajudar Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos Vem uma vez, ser meu ultramano Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos Vem uma vez, aqui não tem engano Vem, vem, descer meu ultramano Aqui não tem engano Vem, vem, descer meu ultramano Aqui não tem engano Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos Vem uma vez, ser meu ultramano Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos Vem uma vez Não somos super-heróis, nós somos super-humanos Vem uma vez, ser meu ultramano Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos Vem uma vez, aqui não tem engano Um homem com palavra, é um homem da verdade É requisito básico pra personalidade Não importa a idade, a cidade ou a nação Respeito é herança pra civilização É que a taxa é zero, julho é alto Vamos conversar Ressacimento, pagamento Vamos negociar E a taxa é zero, julho é alto Vamos conversar Ressacimento, pagamento Vamos negociar Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais O homem com palavra, é um homem da verdade É requisito básico pra personalidade Não importa a idade, a cidade ou a nação Respeito é herança Da civilização E a taxa é zero, julho é alto Vamos conversar Ressacimento, pagamento Vamos negociar A taxa é zero, julho é alto Vamos conversar Ressacimento, pagamento Vamos negociar Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais Não é só na Santana, Leopoldina ou Partenon A honra é coisa muito séria Em qualquer região Aquele safado me deve Deve pra você também E ainda por cima de tudo E ainda por cima de tudo Acha que tá tudo bem Você não lembra mais Você não lembra mais Aquela dívida A sua justificativa é o ensino escolar Não aprendeu a dividir Só quer multiplicar Amigo, chega de conversa Já estou passando mal Resolverem o ensino escolar Resolveremos esse cálculo No distrito policial Porque a taxa é zero, julho é alto Vamos conversar E aí é Ressacimento, pagamento Vamos negociar A taxa é zero, julho é alto Vamos negociar Aquela dívida De uns anos atrás E está bem viva Você não lembra Aquela dívida De uns anos atrás E está bem viva Você não lembra mais Essa guerra de vida, de uma luz atrás, eu estava devendo amar você, quando lembra, não lembra mais, eu me lembro muito bem. Música Estava bom ou não estava? Nossa senhora, mas estava bom ou não estava? Claro que estava, vamos de novo em 1, 2, 3 Aquela dívida o tempo está, já se traga em cima Mas você não lembra, não lembra, não me dá um dedinho Eu não acho que ele manda, não me dá um dedinho Eu nem nem me dá um dedinho Você não lembra, não lembra, não lembra Eu não lembro, eu não lembro Eu não lembro, eu não lembro Ticketmaster! 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 Preserve esse sorriso, Esse brilho, Esse olhar Preserve o que eu digo Pois não falo por falar Preserve esse abraço Esse abraço carinhoso Do jeito que eu acho Pode ser maravilhoso Preserve tudo isso Tudo isso mais um pouco E também tudo aquilo Que mataram esse supor Preserve esse aperto de mão Meu amigo, meu irmão E se um novo me perguntar Diga que eu vou estar Pelo céu Ou pelo mar Vou curar ele Bonito Vou curar ele Vou pelo céu Ou pelo mar Vou curar ele A te encontrar Preserve os nossos rios Nosso verde, nosso ar E também tudo aquilo Que tiver de preservar Preserve o rio e a mato Nesse mundo grandioso Pois muito em breve eu acho Poderá ser valioso Conserve tudo o bicho Todo o reino animal Só não conserve o nicho Pátria multinacional Aham Preserve esse aperto de mão Meu cumpade, meu irmão E se um irmão Me perguntar Pode ser que eu possa estar Diga! Pelo céu Aham Ou pelo mar Vou curar ele A procurar Pelo céu Ou pelo mar Vou curar ele A te encontrar Uh! Pelo céu Pelo mar Vou por aí Procurar Pelo céu Pelo mar Pelo mar Pelo mar Pelo mar Por aí A te encontrar Oh, 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 oh Pelo céu Pelo mar Vou curar ele A te encontrar Pelo céu, ou pelo mar, vou curar eu 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 Tem que viajar, tem que viajar Quem quiser falar, tem que escutar Presta atenção Quem quiser brigar, tem que curar seu coração Vou deixar rolar, deixa pra lá Eu vou esquecer Mas não vou deixar de enganar Vou lhe dizer, vou lhe dizer Não me empurra, não me empurra esse codor Não me empurra, não me empurra assim não Não me empurra, não me empurra esse caô Não me empurra não Vou deixar partir sem impedir Pois vou também Mas não vou fingir, nem iludir Pois é o que tem É o que tem Vai ser melhor Já senti igual O teu refrão É Mas vai ser pior Mas vai ser pior Não vai ter dó Vai ser igual O teu empurrão Não me empurra, não me empurra esse codor Não me empurra, não me empurra assim não Não me empurra, não me empurra assim não Não me empurra não Não me empurra, não me empurra Não me empurra, não me empurra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu, Boquinha! Eles estão falando sobre nós E de tudo que já se extinguiu O coração do planeta ainda chora Pois eu pedi um ingrato pra ir Como o sol que queima, quem queima e desvora Ou como a água que apaga o seu fogo O homem sabe quando fere, quando dói Mas não muda a regra do seu jogo Quanto mais fácil, mais difícil vai ser Quando se ganha mais se quer receber E quanto mais alto mais difícil descer Quando se perde só se quer esquecer Eles estão falando, falando sobre nós E de todas as pedras do caminho A sua trilha é aberta com suor A trilha de outros é ficar sozinho Quem tem dinheiro tem poder Tem muito, muito mais E quem não tem Como é que fica, como que faz Mas nada disso é motivo Se há um objetivo Pra poder ficar vivo Ou valer quem sabe mais Pra você crescer e aprender É preciso continuar É preciso continuar É preciso continuar Pra você subir E conseguir Tem que lutar Tem que lutar Quanto mais fácil, mais difícil vai ser Quando se ganha mais se quer receber E quanto mais alto mais difícil descer Quando se perde só se quer esquecer Quanto mais fácil, mais difícil vai ser Quando se ganha mais se quer receber E quanto mais alto mais difícil descer Quando se perde só se quer esquecer Música Para achar A saída Tem que encontrar A estrada perdida Para achar Achar uma saída Tem que caminhar E rolar A estrada da vida Para achar Achar uma saída Tem que encontrar A estrada perdida Para achar Achar uma saída Tem que caminhar Outro mais fácil Mais difícil vai ser Quando se ganha mais E quer receber E quanto mais alto Mais difícil descer Quando se perde só se quer Esquecer Quanto mais fácil Mais difícil vai ser Quando se perde só se quer Esquecer E quanto mais alto Mais difícil descer Quando se perde só se quer Esquecer Quando se perde só se quer Esquecer Quando se perde só se quer Esquecer 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 Basque Eu não tenho muito e não quero mais sorrir Eu daria qualquer coisa pra você não ter que partir E ir embora, só não há barulho Eu ainda preciso sentir você, meu bem Temos muito o que fazer Você não imagina o que mudou na minha vida Até parece que eu vivo no beco Sem sair da discriminação Quero atenção, não adianta a polícia chamar Ou pintou o camburão E alguém trouxe solidão Eu canto essa canção Que eu já moro ali, verdade A diferença de um mundo melhor Sem maldade É que ela é lá de vida Lá de vida Lá de vida E aí Pare! Lanequite quer chupar. Lanequite quer chupar. Pare! 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 Vem! Vão! Vem! Vem! Devo acordar, devo viver, devo aprender Devo sonhar, devo morrer e saber perder Devo saber que nessa vida só se ganha Quem rouba, quem explora pela mãe Devo baixar minha cabeça e pedir perdão Devo lutar pra ser alguém e aí então Humilhar, matar, tudo pelo dinheiro Eu quero mundo por inteiro Agora eu sei, em tudo já pensei Sonhei que um dia agora tudo isso tudo eu saberei Saber que o sato e o errado não tem vez Eu quero tudo outra vez Cansei de falar, cansei de prevenir Cansei de gritar, de ninguém me ouvir Então eu vou usar o que eu aprendi Vou fazer de tudo apenas pra sorrir Tentei, tentei, tentei fazer o certo Sonhei, sonhei, sonhei de olho aberto Mas não dá não, aceita pro ladrão Que puta confusão, já não tenho decisão Vem! Vão! Acho tudo normal Vem! Vão! Eu vou vivendo bem mal Vem! Vão! Contigo tudo igual Vem! Vão! Vamo vivendo bem mal Devo falar, devo viver, devo compreender Devo calar, dizer que amo você Devo tentar fazer da vida algo bem melhor Não quero ser outro pior Rico e snob, pobre de bode Grana é pra quem pode Não tem de bode Esse é o verdadeiro espelho da nação Mentira, falcatrua, corrupção Quero escola, não quero esbola Quero hospital, sou doente terminal Quero segurança como qualquer cidadão, porra Mal na cabeça Se falar, se falar ou se prevenir Se gritar, quem vai me ouvir? Não vou usar, que eu aprendi Vou fazer de tudo apenas pra sorrir Tentei, tentei, tentei fazer o certo Sonhei, sonhei, sonhei de olho aberto Sonhei realidade, não consigo entender A vida na cidade, o que? Vale para você Valia, valia, valia Mas não vale mais Tudo foi a água abaixo Ladeira abaixo Não, não, não Sinta pro ladrão Que puta confusão Já não tenho decisão Vem mal Vem mal Vão vivendo bem mal Vem mal Contigo tudo igual Vem mal Vamo vivendo bem mal Vem mal Vem mal Vem mal Vem mal Vamo vivendo Vem mal Vem mal Contigo tudo igual Vem mal Com eles também de legal Vem mal Eu vou vivendo bem mal E você? Vem mal Vamo vivendo bem mal Vem 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 mal Que bom a união Tá ligado, véi Eu tô ligado e sei que você tá também E a Andrea que o meu lado, meu bem Minha amiga de Amelian Tá ligado, véi Ligado, DJ Anderson tá escurachando Eu vou continuar aqui viajando Mas a letra sim, vai entrar agora Na hora, feito de hora Tá ligado, véi E meu irmão, eu quero luz, não quero escuridão Pra ver quem sai, sabem quem vem e por onde vai Toda hora, todo dia, toda semana Balou na federal e acabou o encanto Te liga, me Te liga, me continue Te liga, me Te liga, me Te liga, me continue Que legal, tu tá querendo acender Não faz mal, porque ninguém pode nos ver Ilumina o teu caminho, me contaminando Mas só pra se entender o que você Está pensando Ligando, desligando, ligando, ligando a televisão Luz artificial Então, toda hora, todo dia, toda semana 보�animeira com você Tá ligado apesar de amigas O que tem hayat Tu liga, me Te liga, you Passa Os amigos Pode ser De sério Vou ver o que tá forte Me enganando Cabelo todo, sapatinho, calça apertada Mocinha confortada Tua namorada Cabelo molhado, salto em alto, dá na luta Mulher da vida, prostituta, é o que convida E aí? Isso não é verdade O importante é o coração que me seduz É a realidade, muita sinceridade Mulher é quem dá vida, é quem dá luz Eu quero enxergar essa imagem, essa visão Por toda essa gurizada Sinto toda opinião Aquele anjo atravessado para mim Eu tenho valor na nossa festa O que importa é o calor Eu quero apenas que as coisas aconteçam Pessoas se conheçam Altários desapareçam Eu quero mais além daquilo que eu mereço Que tudo aconteça Quem reviva ou apareça Eu quero apenas que as coisas aconteçam Pessoas se conheçam Que altários desapareçam Eu quero mais além daquilo que eu mereço Tudo aconteça Quem reviva ou quero ver? Aí meu irmão Quero nos lugares que eu me dou Pra ver quem sai Preciso acender Toda hora, todo dia, toda semana De balão, na federal, na estadual Maravilhoso, a melhor coisa que saiu esse ano Ultraman na cabeça Falou Vamos lá então DJ Anderson, tudo contigo Gostaria que prezasse essa atenção Nos toca-discos aqui Professor DJ Anderson Tá ligado? O meu compromisso Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto e acredito nisso Por isso que eu lhe digo Rima é o vício Rima é o vício Eu vou dizer agora por quê? Porque fazia já E é fácil se envolver Contar a história Silo oratória Vacilou na rima da alma A palmatória E sai Bem devagarinho Só dos sapatinhos Eu sei Ninguém tá sabendo Tudo bem Mas só não deixe de tentar Vem na cal O que é que tem? Anemia Fazia Má disposição Trovar não tem problema E não tem contraindicação Faz bem pro coração E pra inteligência A única barra Meu velho A crise de abstinência Já que não há nada Que eu posso afastar Vou dizer Só pro costume Não perder Não é comício É meu compromisso Por isso que eu lhe digo Rima é o vício Esse é o meu compromisso Por isso que eu insisto Não acredito nisso Por isso Esse é o meu compromisso Por isso que eu lhe digo Rima é o vício Vício Esse é o meu compromisso Por isso que eu insisto Acredite nisso Por isso Esse é o meu compromisso Por isso que eu lhe digo Rima é o vício Vício Eu bebo, fumo, cheiro e injeto poesia Canto na batida com muita alegria Mas sozinho não sou nada Por isso gurizada Peço ajuda sempre para os meus camarada Um, dois, três Eu tô no lance Um hip hop do bom Que está ao seu alcance Viciado, apaixonado, independente A rima é um vírus E eu estou doente Faço a você Se você vacilar O compromisso é um vício De estar a rima Sou gaúcho Rimador Lá na zona azul P.R.A. sobrevivente Primeiro punho Informado na rima Há muitos anos Defendendo Defendendo Conheço a parte antiga E a parte atual Academia de rima Vai até Tim Spel Remédio curador E até milagroso Se falar mal do rap Eu fico perigoso Se quiser me ganhar Vem pra cima então O pavio está acento E eu sou a esforçada Eu tô prontinho É defendendo Em qualquer lugar O movimento está comigo Onde quer que eu vá Minha rima envolve E você se envolve Dançarino, bailarino País de Nicó Sou arquiteto do rap Diretor da firma Eu defendo a parte Ofensiva da rima O produto é do bom E eu sou fabricante Se rimar foi contra a lei Mais um traficante Escadinha, papagaio E até o velar Sabe que o rap é o som E ele não para Sou cavaleiro espacial E vou até a lua O idioma em português Diretor da rua Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto E acredito nisso Por isso Esse é o meu compromisso Por isso Eu lhe digo Que má é o bicho Bicho Esse é o meu compromisso Por isso Eu me insisto Acredite nisso Por isso Esse é o meu compromisso Por isso É que eu lhe digo Que má é o bicho Bicho Show do Brasil As pessoas que pregam a paz E a união Coloca uma nova estrela no céu Aumentando a constelação A disposição A determinação O dinheiro Aprender A ouvir A informação Passando a verdadeira Mensagem O vive No ar Dos irmãos Rimas ruins Aumentam as mortes As guerras Aqui E nos confins Pregam as drogas Do álcool A desunião Tiram da música A sua beleza Fazendo aumentar o mundo A ilha da mãe natureza Ela que gosta de música E bom som Então Não fala besteira Meu irmão Não faça mal Meu chupa Não sou de bom Pois quando eu olhei na rua Leva na cabeça Raio Outro vão Então Aponte seu lápis Lapite sua letra Lula Sua rima Minha Seja como eu Presidente do papel da caneta Os dois elementos São aqui Como todos sabem Nunca parado Cercados de rimas E munidos de alião Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto E acredito nisso Por isso Esse é o meu compromisso Por isso que eu lhe digo Rimar é um vício Vício Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto Acredite nisso Por isso Esse é o meu compromisso Por isso que eu lhe digo Rimar é um vício Vício Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto Acredite nisso Por isso Esse é o meu compromisso Por isso que eu lhe digo Rimar é um vício Vício, vício, vamo! Sem maior vício, galera! Principalmente Rocinha Me diga o Boa Vistão Susada, Santa Manta, Canta Gale e o Fabão A verdade é uma só e não há como duvidar Deixa o sangue circular e vende rap balançar Alguma coisa acontece Na cidade o velho som Tá na esforcada Tá rolar o que? A polícia A polícia Mas a única batida que jamais fica batida A batida hip hop Sai do hip hop Com scratch Com vocal Vai no morro lá Vila Vai no cobra O que é? Ves e claqueiros gringam Agora é a nossa vez a violência pela rua Já faz parte do rosto Vila do hip hop Também Já chegou na sua esquerda Vila do hip hop Aí a moçada se agita e curta em tudo numa boa Seja preto, seja branco, jovem ou coroa É todo mundo num balanço numa festa universal É swing de primeira É a verdade caçona Hip hop Hip hop Hip hop Com vocal Hip hop Hip hop Com vocal Hip hop Com vocal James Brown Hip hop James Brown Com o nome autografado pelos muros da cidade São as ruas nosso falso Nosso lema liberdade Há muito tempo nosso som é chamado de marginal Mas a música das ruas sempre foi original E não importa se os otários fazem cara de bunda Não adianta atirar que o nosso barco não afunda A gente fica Vazdoria Pra aumentar a diversão E os papacas se atolam em sua própria pretensão Devagar E com cuidado Coitada Coitada Se quiser Chega mais E embarcar nessa via É só Deixa a batida Comandando seu corpo A pulsação é muito forte Toma com a boca Com a boca Hip hop E de repente seus pés Já se erguem lá do chão É como se existisse só vocês nesse salão Você pula E vocês giram Mais um maior sucesso Outro dia tem alguém pra lhe pagar o ingresso Hip hop Hip hop Com vocal e James Brown Hip hop Hip hop James Brown com vocal Hip hop Hip hop Hip hop James Brown com vocal Hip hop Hip hop James Brown com vocal Hip hop Hip hop Hip hop James Brown com vocal 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 Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Esse aqui é o Pedro, pra quem vê é o Romário Um, dois, três Johnny é menino, embora cresça sem saber Seu destino é jogar bola, fazer gol Johnny cresce, mas aqui não desaparece Na sua mente e a vontade de jogar um curtebol Johnny é bacana, menino vivo não se engana Mete as cabeças e passa a gente, passa o vestibular Johnny estuda Seu palma hoje é doutor, mas só pensa em futebol Futebol Johnny não desiste, ao ver o jogo fica triste Sente vontade de jogar e de participar E decide, tira a camisa do cabide Foi a chuteira e o calção e pra de bom Futebol, futebol Johnny é menino, embora cresça sem saber Que o seu destino é jogar bola e fazer Johnny cresce, mas aqui não desaparece Da sua mente e a vontade de jogar um futebol Johnny é bacana, menino se engana Mete as cabeças e passa a gente, faz o vestibular Johnny estuda, se coma e é doutor Mas só pensa em futebol Futebol Johnny não desiste, ao ver o jogo fica triste Sente vontade de jogar e de participar E decide, tira a camisa do cabide Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira, o calção e partiu pro futebol É aí que começa a nossa história, Chimabéia O povo criou um ginejando a tua ideia Cunha, erva, chimabão Boleia, rodeia História, raiz, quem disse que não ama a sua terra? Me diz Bamba Minha dor, minha perna, minha serpa Diferenças eu guardo na goiata Gente pequena, gente ruim, gente fraca Eu sou um trovador, eu tenho essa palavra Prepara com respeito quem merece Eu sou de que nos poucos a atitude prevalece Então, prepare a erva, comece a pensar Pois a peleia vai continuar Não podemos se fregar dos loucos de jeito nenhum Não sou louco que peleia a vida, somos velas um Não podemos se fregar dos loucos de jeito nenhum Nós somos todos brasileiros, um grande do sul Olha a praia de vento, amarro o pico e me seu alma Eu tô falando aqui do sangue, eu tô sentado Levanta, é só de gente, bomba Garro choque dos bomba Pago ódio, filagria, preto vivente Campanha da querência, eu pago Pério não embaçam Câmara de sangue, bom Vídeo, maragato Não corra o sangue, eu do quê? Quando a coisa fica feia Na favela o bicho pega e não tá morto Que peleia, aleia, aleia Riva segue na batida Eu boto o dedo na ferida O microfone é minha arma Enquanto houver a justiça O gaitero toca gaitana, perca o tom da rima Ela puxa te é vaguão Se não gosta de Brasil ou não é uma tradição Valoriza o som na perna Pio é terra de gente que na guerra não se entrega Sou gaúcho, tô na boi, toma aí um chimarrão Revolução, patologia, farroupilha Mano da terra, não vacila, não faz de dar briga Na altura profiana, chino da campanha Chimarrão do outro, manda Olha o melhor, o pampa No meu som, Rio Grande, como guerreiro Simpante, que peleia Não dê a chance, prepare a erva Comece a pensar Mas a peleia vai continuar Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum Nós somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum Nós somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum É o que eu vou fazer Nós somos todos brasileiros, nós somos brasileiros É o que eu vou fazer 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 Obrigada, obrigada também, parabéns É o que eu vou fazer 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 Ao jantarás em general, acabe com o recife A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Itagoadores Diga que eu vou estar Peluça O que no mar Ajude A praia O que no mar Alla Ou pelo mar, vou pular a te encontrar Preserve os nossos rios, nosso verde, nosso ar E também tudo aquilo que tiver de preservar Eu já viria mato